Se liga, a Ruby também é produtora, tá? Tu tem algum projeto que quer torná-la profissional? Chama a gente, arroba Ruby, oficial. Parado meu, a força chega, meu Deus. Com a força suprema, fez-te ser o mais forte do mundo, eu sou. São Toro Gojo. Réi, 7 de dezembro, nasci. Herdeiro do poder dos seus olhos, que fez o mundo me enxergar. Já não quis, já não pôde para o crime, vieram até mim. E pela minha cabeça botaram a recompensa, mas não conseguiram. Eu estava além de apenas um jovem prodígio. Eu cresci, virei chamar ao lado de um amigo que me transformei, eu estou mais forte do meu país. Mas tudo mudou, montando com as aturas. Tudo em Facebook, meu poder não é dobro de assim. Com o seu plano de me desgastar, eu perdi no fim. Mas graças a isso eu não entendi, a energia positiva que me fez sobreviver. Afivorei minhas habilidades, e com isso fiz uma nova nascer. E foi com ela que eu derrotei o homem que me fez perder. Hoje sabe que nem o poder, comparando ao meu. E por isso você perdeu. Encontrou, infinito e ativado, não vai me encostar. Me dá valor, seu próprio suco não pode me ganhar. Sim, 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 o poder dos sensores. Em função de dominão, foi feiticeiro, mais forte do mundo. Eu não sei pra isso, sai que eu fujo. Agora o tempo passou, me tornei um professor. Eu entendi que pra vencer esse sistema opressor, é preciso investir no que será nosso futuro. Eu poderia matar os corruptos que controlam as colágenas juntos. Sim, isso resolveria o nosso problema. Um plano de outros corruptos. Nós vamos nos alunos, o meu avô irá conhecer. Vou exaltar todas as mortes, onde cada um irá morrer. Eu vou rolando cada passo, isso até já vem pensar. O seu desespero é nítico, os golpes andam em nada. Maldição, preste atenção, nunca vou te ensinar. Uma ruta de domínios, são mais fortes e prevalecerá. Então, essa ruta agora é campeão. Porque é o mundo infinito, eu vou ativar. Grito, grito, grito. Infinito, ativado, não vai me encostar. Me dá valor, o próprio suco não pode me ganhar. Sim, 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 que o poder dos seis olhos. Dispulsão de domínio, o fefefe de ser o mais forte do mundo. Eu, nós, e pra isso, eu sou do meu mundo.